Na Asapeta Me transporta a uma nube quando me toca Estrela de seu corpo te abre o caminho como uma antorcha Tempestade desata enquanto escapa sobre sua escoba Nada sabe tan dulce como sua boca Tan só alguma coisa que não se nome Algumas vezes passou por o mercado e me traigo rosas O la mirou despacio de arriba abaixo e se van as horas Não sou um herói, não sei É fácil como podem ver Corrar-se com essa mulher Pisar por onde pôr-se em pé E eu podia contar que não imaginais Minha patria, minha bandera, minha segunda fiel O lugar onde quero voltar Uh, 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 sua boca Uh, 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 sua boca Uh, 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 sua boca Nada sabe tan dulce como su boca Te regala alegría si no te sobra Tiene bien señalado su territorio como una loba E adentro a los amigos que le recuerdan que no estás sola No soy un héroe, lo sé, es fácil como pueden ver Colgarse con esa mujer, pisar por donde pone el pie Que podía contar, que no imaginéis Mi patria, mi bandera, mi segunda piel El lugar donde quiero volver Uh, su boca Uh, su boca Uh, su boca Uh, su boca